A atmosfera já mudou Teu Espírito está aqui As evidências surgirão Teu Espírito está aqui Fluar neste lugar Transportar Teu amor Que nos envolve Te me achegarei Pra encontrar Teu amor Que nos envolve A atmosfera já mudou Teu Espírito está aqui As evidências surgirão Teu Espírito está aqui Levante as mãos e diga Fluar neste lugar Transbordar Teu amor Que nos envolve A Ti me achegarei A Ti me achegarei Pra encontrar Teu amor Que nos envolve Que nos envolve Que nos envolve Levante as mãos e diga Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Vem sobre Te desejamos Teu reino vem 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 Inunda Levante as mãos e diga Fluar Fluar neste lugar Transbordar 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 Teu amor Que nos envolve A Ti me achegarei Teu amor Eu preciso que você entenda Algo que o Espírito Santo Quer fazer nessa noite Existe um nível de quebrantamento Nessa noite muito forte Seja renovado no seu lugar Seja renovado na sua casa Você que há muito tempo Não orava em outras línguas Volte A orar em outras línguas Agora Você que há muito tempo Não tinha visões Abra os olhos deles Diz Espírito Santo Reacende a chama Em nossos corações Reacende o fogo Nos nossos corações Espírito Santo E aí A CIDADE NO BRASIL Chega de suas mãos e receba, receba, receba demais, demais, demais do Espírito Faz teu querer E vem, 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 Espírito Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos Teu reino, teu reino vem, teu reino vem, faz teu querer Inunda a terra Espírito Vem, Espírito de Deus, vem, flua, flua Deixa o céu descer Deixa o céu der Deixa o céu der Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer